A paz do Senhor Jesus, boa tarde meus amados irmãos, essa que vos cumprimenta é vossa irmã em Cristo Jesus, Daiane Armstrong. Eu vou ler uma passagem de 1 Coríntios 13, a supremacia do amor. Ainda que eu falasse a língua de todos os homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não sustenta o mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, Oh, meus amados irmãos, feche os seus olhos que eu vou orar com vocês. Deus, Altíssimo Deus, Deus amado, Deus querido, Deus de bondade, Deus de mansidão, Deus de alegria, Deus elevado, Deus exaltado, Deus bendito, Deus que tudo pode, Deus de amor, Deus de felicidade. Nós sabemos, meu Deus, que o amor, Senhor Deus, não é apenas um sentimento, não é apenas uma emoção passageira, não é apenas uma palavra bonita. O amor, meu Deus, é o reflexo do teu espírito, o amor é o reflexo da tua presença, O amor é uma pessoa, é Deus. O amor não é somente uma característica da humanidade, mas sim do Espírito Santo. É uma característica verdadeira e divina. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Derrama, Senhor Deus, o teu amor sobre esses que estão escutando, Deus, essa oração. Derrama, Senhor Deus, o teu amor e desmancha, Senhor Deus, esse novelo nos corações, esse novelo da maldade, esse novelo da tristeza na mente dessa irmã, desse irmão que está orando comigo agora. Derrama, Senhor Deus, o teu azeite de alabasto e vai curando os corações hoje. Cura as almas, Senhor Deus, e reflete, Senhor Deus, a sua luz sobre o rosto desses irmãos que oram comigo agora. Agora, resplandeça, Senhor Deus, o teu amor sobre as vidas dessas pessoas que oram comigo agora. Derrama, Deus, o seu amor sobre o teu povo. Derrama o teu azeite do teu amor sobre a humanidade. Alcança a humanidade. Entra dentro dos corações. E vai desmanchando o novelo que Satanás colocou no coração dessas pessoas. Ah, sarenê, canta erenê. Ah, sarenê, sarenê, canta erenê. Entra dentro o Deus da mente de cada ser humano. Ah, sarenê, canta erenê. E desmancha o ódio, a raiva, a ira. Todos os sentimentos e pensamentos diabólicos dentro da vida de cada ser humano. Visita, Deus, o teu povo. Derrama, Senhor Deus, o teu espírito da felicidade. Derrama, Senhor Deus, o teu espírito da alegria sobre o teu povo, sobre esses que oram. Alegra, meu Deus amado, o dia dessa pessoa que escuta essa oração comigo. O amor é o reflexo do Espírito Santo. Batiza, Senhor Deus. Batiza, Deus, esse irmão agora com o espírito da alegria. Derrama a alegria sobre os caminhos desse que escuta essa oração. Queima tudo que está no caminho deles em nome de Jesus. Queima na mente e no coração. Queima os sentimentos ruins. Queima esse espírito de confusão que anda ao teu redor. Enraizando coisas e pensamentos que não provêm de ti. Pensamentos, Deus. Para a pessoa, às vezes, casar e cometer um erro. Pensamentos para a pessoa, meu Deus, se separar. Pensamentos, meu Deus. Onde faz com que haja adultérios, prostituição. Pensamentos malignos. Que Satanás tem enraizado dentro da mente dessas pessoas. Queima, Senhor Jesus. Desmancha. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Nos liberta, Senhor Deus. Nos liberta, meu Deus amado. Liberta, meu Deus, esse irmão é a irmã do pecado. Perdoa o que eles falam, o que eles pensam, o que eles fazem. Liberta para sempre. Para que eles não vivam nesse círculo. De cair sempre nos mesmos pecados. E depois você tem que viver pedindo perdão. Dê força para eles jejuarem, orarem e quebrar esse círculo de pecado na vida deles. Coloca a sabedoria e direciona cada um deles. Quebra essa ponte que Satanás fez na vida da família deles. Na vida, Senhor Deus, dos amigos, dos conhecidos. Na vida, meu Deus, de cada um. Pessoas que às vezes frequentam a igreja por anos estão ali e não colocam em prática o que está escutando e acabam depois se desviando e não retornam mais. Não retornam mais para a Tua presença, Senhor Deus. Se afastam do Teu Espírito. Se afastam, meu Deus, não do templo de matéria, mas do Teu Espírito de viver em comunhão e em santidade. Deus, nos batiza com fogo. Acenda uma chama dentro dos corações da humanidade. Dentro do coração da posteridade da humanidade. Dentro do coração dos animais e da posteridade dos animais de todo o planeta Terra. Uma chama de amor eterno. Em nome do Senhor Jesus. Derrama o Teu amor sobre a humanidade. Pelo sangue de Cristo. Acenda hoje, nesse dia, pela nossa fé. Porque na Tua palavra diz, meu Deus amado, que a fé move montanhas. Nós temos fé que o Senhor é bom. Nós temos fé que o Senhor hoje cobre toda a terra com o Teu manto da misericórdia. Nós temos fé que o Senhor cobre hoje a vida dos familiares. Dessas pessoas que estão me escutando. Eu tenho fé que o Senhor está cobrindo hoje com o manto de misericórdia. Os caminhos desse irmão, dessa irmã que tanto sofrem. Que não são amados. Que sentem a injustiça e a ingratidão na pele. Queima, Deus, esses pensamentos malignos. Na vida dos inimigos materiais. E na vida dos inimigos materiais desse irmão e dessa irmã. Queima essa atitude maligna que eles têm de se levantar. contra o Teu povo, contra esse irmão, contra essa irmã. Queima, Deus, no coração dos inimigos do Teu povo. O desprezo, a ignorância, a força para se levantar. O poder e a ousadia que eles têm através de Satanás. Queima, Deus, coloca uma trave de sangue na boca desse que ora comigo agora. Para que fale as palavras certas. Para que vertam azeite. Toca nas cordas vocais desse irmão e dessa irmã agora. Toca em nome do Senhor Jesus. Sorenê, canterenê, viverenê. Serenê, canterenê. E derrama sobre eles. Derrama sobre eles o Teu azeite. Vai libertando os corações agora, meu Deus. Enche a gente de amor. Resplandece sobre a nossa vida a Tua alegria. Resplandece sobre a nossa vida a Tua felicidade. Enche os nossos caminhos de vitórias materiais. Em nome do Senhor Jesus. Alegra os nossos corações. Alegra, Deus, esse irmão e essa irmã a conseguir conquistar sonhos. Realizar sonhos. Ver, Senhor Deus, os projetos deles sendo realizados. Em nome de Jesus. Direciona o caminho de cada um deles para que eles alcancem mais rápido, Deus. Faça atalhos, Deus. Nós sabemos que a cruz é pesada. Mas queime essa cruz em nome de Jesus hoje. Queime essa cruz de espinho em nome de Jesus. Queime essa cruz, meu Deus, de pedra que esse irmão, que essa irmã tem levado. Queima até virar pó. Queima a cruz pesada que algumas pessoas da terra estão carregando. Queime em nome de Jesus. Queima na vida dos enlutados, das vítimas, dos injustiçados. Dos rejeitados, dos miseráveis, dos abandonados, dos sofredores. Aba, assarenê, canterenê, queima. Em nome de Jesus, se desmancha na matéria e no mundo espiritual. Faça com que a cruz seja, Deus, pequena. Que seja um broche, Deus. Ou um botão que a gente possa colocar na nossa roupa. Porque o Senhor disse, Deus, pra cada um carregar a sua cruz. Mas não disse que tinha que ser uma cruz pesada, um fardo. A ponto da pessoa não querer mais existir. Queima esse sofrimento. Essa cruz que está sugando a vida dessa mulher e desse homem. Queima essa cruz que está tirando o tempo deles. A beleza, a juventude deles. Arranca essa cruz tão pesada da vida deles agora. Oranê, canterenê. Sarenê, canterenê. Despedaça esse poder de Satanás na vida desses que oram comigo agora. Despedaça, Deus, em nome de Jesus. Essa frieza espiritual na vida do teu povo. Despedaça, areanê, canterenê. Que aqueles que não têm amor se sintam amados hoje. Sarenê, canterenê. Que o Espírito Santo vá na frente e abrace cada um que ora comigo agora. Vá na frente abraçando o Senhor Deus, os órfãos. Os abandonados, os refugiados. Aqueles que choram e sofrem e se sentem rejeitados. Que se sentem maltratados. Até mesmo pelos irmãos dentro de uma igreja. Ou mesmo Deus, por vizinhos, por pessoas, por familiares. Às vezes a pessoa tem uma família muito grande. E é como se não tivesse ninguém. Porque não pode contar com essas pessoas. Porque eles dão lado para Satanás. Fazem a vontade do diabo. Se curvam aos caprichos de Satanás. Não lutam, não levantam a espada. Eles esperam que outros sempre levantem por eles. E depois se entregam. Porque não aguentam a força. Não aguentam a tribulação. Não aguentam, Deus, a fúria do diabo sobre eles. Queima, Deus. Faz chover lava do céu. Queime esses demônios, Senhor Deus. Que traz esse sofrimento tão árduo. Que traz tragédias, abominações, desgraças. Tragédias dentro da família. Queima. Faz chover fogo do céu, meu Deus. Queima tudo que impede a humanidade de ver a tua face. Queima tudo, meu Deus, que está no caminho do ser humano. Que impede a humanidade de amar o próximo. De se colocar de joelho e orar e obedecer os dez mandamentos do evangelho. Queima, Deus, o que está impedindo esse sermão e essa irmã diante da insentidade. Antidade, levantem a espada de vocês e orem e jejuem e clame. Porque se vocês não fizerem, se vocês não fizerem por vocês, quem vai fazer? Levantem a espada, em nome de Jesus. Vá na frente, Deus. Se esse sermão e essa sermão abaixar a mão deles, se abaixar a espada, levante por eles, para a glória do teu nome. Vá na frente, meu Deus. Derramando o teu azeite santo, batiza com alegria. Derrama a felicidade sobre os corações. Abre as portas da vitória. Toca nos corações, Deus. Para que presenteie esse irmão que escuta. Toca, Deus, nos corações dos amigos, dos parentes que presenteia essa irmã que está escutando, Deus. Que venham presentes materiais para a vida deles. Que o Senhor derrame os teus presentes espirituais sobre a vida desse rebanho que escuta, Deus. Essa oração, em nome de Jesus, Deus, derrama sobre mim, sobre os meus familiares. Derrama, Deus, o teu espírito sobre o meu filho. Enche-nos, Deus, com a tua alegria. Bassa, rene, canta, rene. Vai despedaçando, Deus, a frieza espiritual que impede a gente de sentir a tua presença. Que impede a gente, meu Deus, de ter um batismo verdadeiro. Vai despedaçando, meu Deus amado. O que impede essa família de viver em paz. O que impede os nossos irmãos de sentirem a paz do Senhor. Que chova a paz dentro dos cômodos dessa casa. A rene, serene, canta, rene. Que chova a paz sobre a família, sobre as alianças familiares desse homem, dessa mulher que me escuta. So, rene, serene, canta, rene. Que chova a paz sobre essa criança, sobre esse adolescente, sobre esse jovem. Que tenham mansidão. So, rene, que hajam trabalhar. A rene, serene, canta, rene. Vá na frente, Senhor, abraçando cada uma dessas pessoas que escutam. Que elas sintam o teu abraço bem apertado agora. Feche os olhos de vocês. O Espírito de Deus vai abraçar vocês. Sintam a presença do Espírito Santo. O rene, serene, canta, rene. Derrama, Deus, virtudes sobre essas pessoas. Derrama, Senhor Deus, dádivas. Erene, serene, canta, rene. Cobre-nos, Deus, debaixo das tuas asas e nos esconda. Dos dardos, das setas, das lanças, dos espinhos de Satanás. Nos esconda, Deus, das flechas malignas, das doenças. Em nome de Jesus, desmancha todas as doenças. Em nome de Jesus, despedaça o jugo dos destruidores e dos demônios de tragédias. Dos demônios de trancas, dos demônios de morte. Esses demônios, Deus, que trazem sofrimento. Vá na frente, Deus, e visita cada ser humano agora. Abraça eles, Deus. Que eles se sintam amados. Que eles vejam o teu amor. Que eles vejam a oportunidade, Senhor Deus, de mudança. Arene, canta, rene. Constrói hoje, Deus, uma ponte infinita, Senhor Deus. Que a humanidade possa ver essa ponte sendo construída. Que a ponte do amor é, em nome de Jesus, a ponte da felicidade. Para esses que merecem, claro, que oram. Que praticam o bem. Que são teus servos. Em nome de Jesus, dê força para que eles não errem mais. Para que eles não pequem mais. Em nome de Jesus, derrama, Deus. O teu azeite sobre a humanidade. Estenda o teu manto da libertação e da misericórdia. E alcança, Deus. Todos do planeta Terra. Todos. Todos os continentes. Alcança a humanidade. Sarene, canta, rene. Alcança a humanidade que haja um trabalhar tremendo, sobrenatural. No andar, no falar, no pensar, no comportamento, nas atitudes de toda a humanidade e da posteridade deles. Que Satanás seja derrotado em nome de Jesus. Que seja envergonhado na vida dessas pessoas. Que o Senhor abra as portas do Evangelho nos 195 países. Queime em nome de Jesus o que está impedindo o Evangelho de se espalhar. Queime em nome de Jesus o que impede, Deus. O Evangelho de se espalhar. Vá na frente, Deus. Amança o coração dos líderes das nações. Amança o coração. Derrama o teu Espírito sobre eles, para que eles possam ver. Queima as traves e as trancas nos olhos da humanidade, nos ouvidos da humanidade. Queima na mente deles tudo o que impede eles de conhecer o teu Espírito. Em nome de Jesus, vai abrindo, Deus, as portas da Terra, para que o Evangelho se espalhe. Nos 195 países, nos sete continentes, vá de encontro a essas pessoas hoje. Porque nós temos fé que o Senhor vai agora. Nós temos fé que o Senhor vai agora, nesse minuto. Visitando cada uma dessas pessoas que estão sendo colocadas nessa oração. Que o Senhor vai trabalhar de uma maneira sobrenatural. De uma maneira tremenda. E vai fazer a terra estremecer. Sarene, canterene. Arenê, serene, canterene. Que a terra estremeça. Que o Senhor desça na terra. E faça as nações estremecerem. Caça, arene, canterene. E humilhe a Satanás. Venha, Senhor Deus, está tirando as almas das garras de Satanás. Venha queimar todas as outras. Religiões que não pertencem ao Senhor. Venha estar varrendo da face da terra. Através da nossa fé. Que a porta do inferno se abra. E que os pensamentos para praticar as obras das trevas. As obras contrárias. As orações contrárias. Esses costumes diabólicos das outras nações. Ou mesmo, Deus, aqui dentro da nossa nação, do Brasil. Costumes abomináveis. Adorações a Satanás. Oferendas a Satanás. Sejam varridas da terra. Sarene, canterene. Não é difícil. Se todo mundo tiver fé e orar. Se todos os cristãos orarem. Eu tenho fé. Que vai dar tudo certo. Que Deus vai despedaçar esse jugo do diabo. E o teu império vai crescer. Sarene, canterene. Cresce, Deus. Na nossa vida. Desce, Senhor Deus. Na nossa vida. Cresça na nossa vida. Cresça na nossa vida. Derrama, Senhor Deus. Bondade sobre a humanidade. Compaixão. Derrama o teu azeite hoje, Deus. Do amor ao próximo. Dentro de cada ser humano. E acende, Deus. Uma chama que não vai se apagar mais. Pela nossa fé. Em nome de Jesus. Acenda dentro do coração da humanidade. E da posteridade da humanidade. O amor ao próximo. O amor pelo planeta. Pela biodiversidade das espécies. Do planeta Terra. O amor para com Deus. Para com os mandamentos de Deus. Para com os dez mandamentos e o Evangelho. Acenda uma chama no coração da humanidade. E da posteridade deles. Que ninguém no universo consiga apagar. Para a glória do Senhor. Para a glória do seu nome, Senhor. Para a glória do seu nome. Em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus amado. Adorado. Bendito, querido. Batiza esse irmão e essa irmã. Batiza essas crianças. Que escutam essa oração. Esse jovem que escuta essa oração. Batiza eles. Escute o espírito da alegria agora. Derrama fogo do céu. Alegra o dia dessa pessoa. Em nome de Jesus. Que os justos sejam contemplados com os melhores presentes da terra. Que os santos sejam contemplados com o melhor dessa terra. Que os meus irmãos que andam em santidade sejam colocados sobre cabeça. Que de dentro, Senhor Deus. Que de dentro dessa casa saia todo o mal que está intocado e escondido. Trabalhando contra essa família. Que saia agora em nome de Jesus. Que o Senhor expulse agora para a glória do teu nome. Que o Senhor expulse em nome do Senhor Jesus. Queima, Deus, o que está escondido. Que age na mente e no coração da humanidade. Dos animais e da posteridade deles. Cobre todos eles, Deus, com o Salmo 91 e com o teu sangue. Estenda o teu manto de amor e de misericórdia. Para todos esses que escutam. Eu entrego, Deus, a vida de cada um deles nas tuas mãos. Que o Senhor venha zelar pela vida, Deus, material. E pelos caminhos espirituais. Pela vida espiritual desse irmão e dessa irmã. Glórias ao Deus poderoso que nós servimos. Glórias a Deus. Bassa, René, canta, René. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Amém e amém. Amém.